Vamos lá, meu povo, tudo bem? Então, eu estou aqui para comentar a prova da Prefeitura de Suzano, que foi feita no domingo, dia 5. Para quem é meu aluno, já me conhece, já está cansado de ver minha cara. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Hugo Mesquita, professor aqui do Psicologia Nova. Eu sou aprovado no concurso da CLDF, em primeiro lugar, e também no concurso do TRT-RJ, em segundo lugar. Eu preparei este curso, estou aqui prestando uma homenagem a todos os meus alunos que encararam esse processo até o final, encararam essa prova, encararam o desafio da VUNESP, e agora vou dar aqui o meu parecer. Fiz aqui o meu gabarito, ainda não saiu o gabarito oficial, fique claro, esse gabarito que eu estou comentando aqui é o meu gabarito, de acordo com a minha análise das questões. Eu também quero comentar sobre a prova, de que vocês tenham uma noção do que exatamente vocês enfrentaram. Pelo que eu analisei dessa prova, eu pude ver que é uma prova típica da VUNESP. Não vi grandes surpresas, exceto uma ou outra questão aqui, teve até questão repetida. Eu vou indicar para vocês qual foi. Mas, no geral, achei uma prova equilibrada, uma prova que eu poderia esperar da VUNESP, uma prova que segue, assim, podemos dizer o protocolo da VUNESP, com as referências que estão bastante de acordo com a indicação de temas que a banca se propôs a cobrar na prova, uma maneira de cobrança bastante coerente com o estilo tradicional da banca, conforme nós podemos chegar a essa conclusão a partir da análise das provas anteriores. Então, eu preparei aqui o gabarito e vou comentando com vocês aqui, questão por questão, só da parte específica, nem sequer de suas lá eu olhei a parte não específica, matemática, português. Aqui eu estou para tratar do meu tema. Ok? Então, vamos lá, questão por questão. Vou tentar não me alongar muito em cada questão para que o processo não fique muito lento. Ok? Vocês precisam de um comentário breve e da minha opinião sobre cada questão. Ok? Bom, a questão 31, né? Os processos mentais superiores que caracterizam o pensamento tipicamente humano são processos mediados por sistemas simbólicos. Para Vygotsky, o sistema simbólico básico dos grupos humanos é a linguagem. De acordo com tudo que nós lemos sobre Vygotsky, existe para esse autor uma centralidade nos processos linguísticos. A menos que exista alguma coisa muito obscura nos escritos de Vygotsky indicando um desses outros nomes esquisitos aqui, a minha resposta é a letra D. Aqui, linguagem. Ok? Isso está bastante trabalhado no nosso curso também. A questão 32. René Spitz, onipresente nas provas da Unesp, acredita que depois da emergência do ego, as satisfações necessárias às crianças podem ser realizadas somente em uma relação que se tornou progressivamente mais complexa e variada. Letra A. Essa resposta está de acordo com o livro O Primeiro Ano de Vida. Mas, caso esta sentença específica não estivesse colada no seu coração, se você fizesse uma análise das outras alternativas, ficaria evidente que a única que sobra é a letra A. Porque se nós formos até a letra B, envolve a atenção às demandas que têm caráter mais fisiológico? Não. Dependem de uma interação com figuras maternas, figuras maternas que aceitaram ser angústias à maternidade? Não. Gente, o autor é de referência psicanalítica. É meio difícil falar em qualquer relação humana sem angústia. Ok? Então, devem desenvolver a contenção de impulsos libidinais e agressivos? Jamais. E precisam ocorrer de forma ilimitada? Também não, gente. É a resposta mesmo, a letra A. Ok? Na questão seguinte, temos novamente um autor que a Unesp gosta muito, né? Segundo a perspectiva de Donald Winnicott, o objetivo de um processo terapêutico é... Gente, essa questão foi repetida da prova da Prefeitura de Sertãozinho, em 2018. Ok? Fresquinha. Inclusive, eu coloquei essa questão no nosso material, né? Para as questões, né? Na parte relativa às questões para vocês praticarem. E a resposta é a letra C. O desenvolvimento da autenticidade ou do verdadeiro self. Ok? Também uma questão bastante tranquila. E mesmo que vocês não conhecessem, não lembrassem dessa questão específica, dava para acertar. Ok? Agora vamos aqui a uma questão também conceitual, a respeito de psicanálise, mecanismos de defesa, autores clássicos da psicanálise e também relações objetais. Ok? Vamos lá. Veja, encontrar aspectos projetivos em outra pessoa. Ao mesmo tempo, essas informações serviam como referência para que ela se desqualificasse e comentasse sobre como ela não tinha valor. Ou seja, ela não vê certa característica nela e projeta essa característica em outra pessoa. Isso te lembra de algum mecanismo de defesa? Mecanismo de identificação projetiva. Ok? Então, 34, letra B. Se vocês olharem antes, outra gente, não tem nem como, né? Tem primazia do significante, ânima, hold. Isso não tem nada a ver. Então, a única que sobraria mesmo para vocês seria a letra B. Então, vamos à próxima questão. A questão de número 35, relativa à psicoterapia. Ok? Vamos lá. Durante a realização de um processo de psicoterapia individual, um terapeuta pode utilizar vários tipos de intervenção. Se um terapeuta faz o seguinte comentário para uma de suas pacientes. Percebi que, quando você entra na sala de atendimento, antes do início da sessão, você parece um pouco assustada e sempre aperta a sua bolsa contra o peito. O que você pensa sobre isso? Qual o nome dessa intervenção? Gente, isso aqui são as intervenções clássicas do Gabar, um autor de orientação também psicodinâmica. Que são a confrontação, a observação. Veja, por acaso o terapeuta está fazendo uma interpretação do comportamento da paciente? Não. Por acaso ele está esclarecendo ou trazendo à tona algo do comportamento do paciente que ele não percebe? Não. Ele está fazendo uma observação do comportamento, tornando esta observação evidente e esperando uma explicação vinda do paciente. Então, esta observação é, segundo a minha interpretação, isso aqui é um exemplo. Então, exemplos, dependendo da banca, podem trazer interpretações diferentes. Mas a minha é de que isso se trata, que o assunto é observação. Ok? Então, 35E. Letra E. A técnica de grupo operativo. Grupo operativo também é um tema que cai bastante. Tem sido muito utilizada no campo da atenção em saúde mental, sobretudo nas ações voltadas ao trabalho com comunidades. Denominados grupos comunitários, que seguem os princípios dos grupos operativos. Vamos lá. Essa questão aqui, eu assinalei a se são utilizados, tanto nas ações com caráter preventivo, quanto nas ações dedicadas ao atendimento, ao tratamento e reabilitação. Isso aqui está 100% de acordo com as teorias sobre grupos operativos. E, se você for analisar as outras, você vê que elas têm as suas imprecisões. Com precisões, veja, tem sua utilização comprovada em prevenção, mas são inóculos no tratamento e reabilitação. Um pouco estranho, né? Funcionam para tratamento, mas não reabilitação. Eficazes, conduzidos por psicólogos, mas não por outros profissionais. Enfim, veja que a letra C, ela é a única que traz uma coerência interna, tanto no que se refere à própria ordem da questão, isso é muito importante, porque muitas vezes você precisa resolver questões de temas que a banca trouxe e você nunca estudou. E a banca nunca cobrou antes. Então, você analisa a coerência interna do argumento. Pela coerência interna, letra C. E, inclusive, pela coerência externa, no que se refere ao conteúdo geralmente trabalhado sobre esse tema. Ok? Então, 36, letra C. Questão número 37. Então, 37, nós estamos falando aqui de observação lúdica, psicodiagnóstico com crianças. Existem alguns indicadores capazes de orientar um psicólogo em relação à condição de uma criança que está sendo avaliada durante a realização de uma observação lúdica. Um deles trata da personificação. Por relação à personificação, pode ser por mar que letra D é um elemento comum em todos os períodos evolutivos e permite a expressão de afetos, tipos de relação e conflitos. Isso aqui está copiado e colado no clássico manual psicodiagnóstico 5 de Jurema Alcides Cunha. Há aqui um clássico capítulo sobre a entrevista lúdica diagnóstica, ok? De Verlange. Então, essa aqui é a resposta. 37, letra D. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos agora para a questão 38. A distinção entre os dois modos de funcionamento do aparelho psíquico, processo primário e processo secundário. Isso aqui é bem tranquilo, a gente trabalhou no nosso material também. Constitui uma das concepções mais estáveis da teoria psicanalítica. Segundo as formulações de Freud, o processo primário, como pode ser a nossa resposta, corresponde a uma forma de energia livre. Energia livre, ok? O processo primário, ele é aquele processo que é regido pelo princípio do prazer, ok? Então, 38 só pode ser a letra D. 39. Estamos aqui falando de gestaltoterapia. Durante a realização de uma sessão, um terapeuta que adota a abordagem da gestaltoterapia pergunta ao seu cliente. Aqui e agora, o que você sente? O que você percebe? Este questionamento do terapeuta está baseado no pressuposto da gestaltoterapia que... Gente, vamos lá. Princípios da gestaltoterapia. É uma terapia de orientação fenomenológica, urbanista. Ela é bastante crítica em relação às perspectivas psicodinâmicas que visam sempre ao passado. Então, ela trabalha sempre com essa noção de aqui e agora. A resposta que condiz com essa teoria é que tudo que uma pessoa precisa para entender a sua realidade está presente no aqui e agora. Se você vê, por exemplo, a letra A está dizendo que os fatos passados são irrelevantes. Não pode ser irrelevante. Essa informação é muito crítica, muito forte. Os fatos do passado precisam ser reelaborados a partir de uma perspectiva atual? Bom, isso também não faz sentido, porque nós estamos focados no aqui e agora. Não no passado atualizado. As memórias passadas... A memória passada é imprecedível para a compreensão da realidade? Também não faz sentido. E a percepção do aqui e agora é absoluta? Encerra tudo que a pessoa precisa saber sobre a realidade? Também é uma informação muito categórica e isso não é comum, isso não é tradicional em nenhuma abordagem psicológica. Ok? Vamos lá. Questão 40. Aqui tem uns fãs desta abordagem. De acordo com o modelo cognitivo-comportamental de Aron Beck, os estilos atributivos das pessoas deprimidas para os eventos negativos com os quais se deparam são estilos atributivos. É um conceito, tem pesquisa sobre isso. E o estilo atributivo tradicional da pessoa deprimida é interno. Ou seja, ela acredita genuinamente que é culpada pelos eventos. Eles não são estáveis, não se modificam de acordo com o contexto, eles não se alteram a pedido das pessoas que são significativos, se não precisar nem psicoterapia, né? E também não são realistas, gente. Essa parte circunstanciais é fumaça ninja, né? Entende que influenciam de forma específica a sua vida? Não. São internos e as pessoas deprimidas geralmente acreditam que são culpadas pelo evento. Então, 40, letra A. Ok? Vamos lá? 41, uma questão sobre psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico é um processo que envolve várias etapas e tem seu desfecho na entrevista de devolução. De acordo com a concepção atual para o processo, essa etapa do psicodiagnóstico deve... Bom, essa aqui eu confesso para vocês que fiquei um pouco na dúvida, achei todas as respostas um tanto esquisitas, mas a que eu marcaria seria a letra C. Que essa etapa, a etapa da devolutiva, deve englobar de forma sintética todos os momentos vivenciados nas etapas anteriores. As outras são ainda mais esquisitas. Preservar a pessoa de qualquer alteração significativa na rotina. O que isso tem a ver? Orientar a pessoa em relação a todos os sinais e sintomas que a atrizam o diagnóstico nosológico, nem todo o psicodiagnóstico, visa a categorização nosológica. Apresentar um entendimento descritivo do caso e determinar ações a serem adotadas para cura. Bom, isso aqui já é orientação posterior à devolutiva e não necessariamente essas ações vão ser orientadas pelo psicólogo avaliador. E garantir que a pessoa avaliada seja informada sobre os resultados de todas as técnicas às quais foi submetida? Muitas vezes isso é inviável, isso normalmente não acontece na clínica. Então, na minha opinião, no meu amigo de opinião, é a letra C a correta, ok? Aqui temos uma questão sobre testes. Pessoal adora a questão sobre testes, né? Eu também adoro, adoro dizer que não tinha que ter questão sobre testes. Mas vamos lá. Para avaliar o potencial de uma criança de 10 anos com relação ao uso e compreensão da linguagem, um dos testes psicológicos disponíveis é a Bachelor Intelligence Scale for Children, VISC 4, ok? O índice que avalia esse aspecto no instrumento é o de compreensão verbal, CV. Quais são os subtestes que compõem este índice? Quem se lembra, está lá no material também, as escalas véticas são divididas em esses índices, correto? E dentro deles você tem os subtestes. Dentro dos subtestes você tem os subtestes que sempre precisam estar lá e tem alguns que são suplementares, ok? Aqui eles não cobraram suplementares, cobraram os subtestes que estão sempre na bateria. Que são semelhança, compreensão e vocabulário. 42, letra D. Você pode procurar no nosso material que está lá a resposta. 43, gente. Eu confesso, isso aqui está um pouco fora da caixinha. Eu falei que tinha uma ou outra fantasia, né? Porque aqui está tratado de uma questão mais biológica, mais neuroanatômica da neuropsicologia, ok? Então, mas eu acredito que eu sei a resposta. Vamos lá. A execução de movimentos intencionais, orientados e dirigidos para determinados fins, antecipada cognitivamente pela planificação motora. Processa-se, eu marquei, letra E, nas áreas pré-frontais do cérebro. Por quê? Vamos lá. Movimentos intencionais, orientados e dirigidos para fins, antecipada cognitivamente. Ou seja, nós estamos falando das áreas mais sofisticadas e mais evoluídas do cérebro. Ou seja, estamos falando das áreas pré-frontais. Porque a maior parte das outras estruturas que são citadas aqui, tem a ver com comportamentos mais internos, com comportamentos mais instintivos, mais primitivos de comportamento, ok? Então, eu marcaria a letra E, nas áreas pré-frontais do cérebro. Aqui temos mais uma questão que se relaciona com o tema da neuropsicologia. Fazem aqui uma mais, digamos, psicológica, né? Menos biológica. Usualmente, um profissional que está encarregado de realizar uma avaliação neuropsicológica, utiliza como recurso uma bateria neuropsicológica básica. Uma das características que essa bateria de avaliação neuropsicológica deve ter é a B, eu marquei a letra A. Permitir a exploração das funções básicas do funcionamento cognitivo, resultante da atividade do sistema nervoso central. Se você faz uma pesquisa na internet sobre artigos desse tema, você vai ver que essa é a resposta mais correta. E vocês vão ver, inclusive, que se fizer aquela análise que eu falo, buscando as mais erradas, eu sempre falo para vocês, elimine as erradas ao invés de buscar a certa. Veja, critérios de avaliação flexíveis, uma vez que a quantificação de resultados não é desejável, gente, nós estamos falando de bateria neuropsicológica, isso aqui é bem duro, é uma linha mais dura, então não tem como não ter esse tipo de flexibilidade tão ampla assim, entendeu? Utilizar o maior número de materiais, recursos e aparatos possíveis para dar conta da complexidade das funções? Não, você tem que usar o mínimo de materiais possíveis, ok? Por várias razões. A primeira é, inclusive, um critério econômico, isso é geral no psicodiagnóstico, inclusive neuropsicológico, mas aqui, sobretudo, porque você está buscando uma avaliação muito mais específica, então você não vai entupir a avaliação de instrumento psicológico, ok? Apresentar instruções verbais bem detalhadas para garantir que o desempenho atingido reflita a real possibilidade do indivíduo avaliado. Beleza, mas o que tem a ver, né? Não tem muita clareza isso aqui. Identificar os fatores socioculturais e educacionais, acabou, gente. Falou em sociocultural, aqui não. Nós estamos falando de avaliação neuropsicológica. E, em geral, a bateria neuropsicológica não está preocupada em avaliar questões socioculturais, ok? Então, 44, gabarito do professor, é letra A. 45, né? Em 1990, pesquisadores conseguiram identificar aspectos discriminatórios claros para descrever o transtorno da personalidade borderline. Segundo essas pesquisas, quando um paciente borderline se relaciona com uma pessoa, ele sofre com a convicção de que pode ser abandonado a qualquer momento. Para se prevenir de ficar sozinho, esse tipo de paciente, vamos lá. Com massa ninja pra caramba. Gente, transtorno de personalidade borderline. Aqui, independente do referencial que você usa. Se der, DSM, referencial psicanalístico em geral, você tem uma fragilidade na modulação dos afetos. Você tem um problema sério com relacionamentos intensos, com esse medo, esse pavor de ser abandonado. Você tem comportamento automutilante e suicida, ok? E, em geral, o que nós vemos no transtorno da personalidade borderline é a ameaça suicida como ferramenta para evitar o abandono. Então, é a letra D. Se você vê, adota uma postura autossuficiente e pouco afetiva? Não. Pelo amor de Deus. O borderline é uma explosão de afeto. E de modo nenhum ele se apresenta como autossuficiente. Planeja de forma realística seu afastamento do objeto de afeto de modo algum. Não faz sentido. Controla sua dependência pelo mecanismo de racionalização. Gente, isso não tem nada a ver com borderline. E retarda a descarga do impulso? Dá pra parar aí, gente. O borderline não retarda a descarga de impulso. Ele descarrega seus impulsos de forma intensa. Então, na 45, nosso gabarito é letra D. O modelo psicodinâmico contemporâneo relaciona o aparecimento de uma depressão à ocorrência de experiências traumáticas precoces. No caso de crianças que sofreram abuso físico ou sexual, essas experiências envolvendo traumas precoces provocam a... Aqui, tenho que dizer, há um pouco de polêmica. Porque vai depender muito do referencial utilizado pelo autor que foi referência para a elaboração dessa pergunta. Coloquei material atualizado sobre esse tema no nosso material. E de acordo com os estudos públicos, como vão dizer, e analisando bem o tipo de resposta aqui, percebemos que trata-se de um referencial psicodinâmico, como o próprio enunciado indica, o referencial psicodinâmico tem a ver com o referencial da psicanálise, da psicoterapia de orientação analítica e todo esse universo. Então, veja que nós estamos falando aqui de self, super ego, ok. Dentro dessa referência, o que faz mais sentido é a internalização de um self mau e merecedor de abuso. Porque o que ocorre muitas vezes nas pesquisas nessa área é de que a criança vitimizada, ok, ela, no decorrer de sua vida, ela tende a achar ou que ela foi culpada pelo abuso ou que ela merece de alguma forma esse abuso e ela internaliza um self dessa forma, ok. O que você vê aqui é as outras, você vê que não faz muito sentido. indiferença em relação a outras, novas situações de abuso, ok, é o que eu digo, dependendo do referencial, algum autor poderia defender isso, mas, a princípio, não faz sentido, sobretudo na ideia que parece que foi tomada como referência aqui. Idealização de figuras de autoridade, também não faz sentido. Formação de um super ego flexível e lábio e introjeção de um self grandioso e onipotente, também não faz sentido. Então, a minha resposta é a letra C, ok. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 47. Durante a realização do exame de estado mental, um profissional constatou que uma mulher descreveu eventos extraordinariamente dolorosos de sua vida sem o mínimo de comoção. Neste caso, identificou-se por meio dessa avaliação, veja, nós temos aqui uma separação do conteúdo do evento, ok, do afeto que lhe é correspondente. Então, uma pessoa descreve o evento horrível, um evento de abuso, um evento de trauma, e você não percebe no discurso nenhuma carga afetiva, ok? Então, a única resposta que está coerente com isso aqui é no isolamento do afeto, ok? Desorganização do pensamento não faz o menor sentido, ansiedade antecipatória ainda menos, labilidade do humor também não faz, porque labilidade do humor é quando você tem um humor que se altera muito rápido em termos do conteúdo. Você vai ver aqui uma mesma apresentação discursiva, um afeto em relação e depois um afeto em depressão, quer dizer, não faz sentido. Um lapso de linguagem, gente, isso aqui é só porque o examinador ficou sem mais alternativos e jogou isso aí. Então, a nossa resposta é a letra B, o isolamento do afeto. Aqui temos uma questão, acho que foi a única questão sobre esse tema aqui que a banca cobrou, essa parte de relações de gênero, modernidade e tal, nas famílias cujas relações entre o casal se configuram a partir de uma situação equilibrada, a palavra-chave aqui é essa, equilibrada, no que se refere às questões de gênero, identifica-se, a minha resposta foi a letra A, uma relação de mutualidade, pois os parceiros se livraram dos condicionamentos dos padrões tradicionais preconizados pela sociedade. É a única que faz sentido de acordo com o que a gente lê a respeito. Se você viu, uma fragilização do processo de tomar decisão, também não faz sentido, aumento da sensação de suporte social, o que tem uma coisa a ver com a outra, oscilação entre momentos de cooperação e fragmentação do grupo, isso aqui é extrapolação, e um clima competitivo também, não faz sentido, porque nós estamos falando de relação equilibrada, então, a letra A é a nossa resposta. Como eu falei com vocês até no curso, esse tipo de questão sobre esse tema é muito fácil de acertar, porque, enfim, basta você analisar, porque senão você vai ver que é isso. Mas os outros não fazem sentido dentro do que se diz a respeito. Ok? De acordo com as diretrizes da OMS, uma das estratégias para a formulação de uma política de saúde mental trata de proporcionar cuidados em saúde mental integrados aos cuidados primários em saúde. Isso aqui está no manual da OMS, mas se vocês lerem isso aqui, de acordo com tudo que se lê, sobre política de saúde mental, sobre legislação de saúde mental, sobre, enfim, tudo que se fala hoje em reforma psiquiátrica, tudo isso, você vai ver que o resto não faz sentido. Conter o acesso à população a medicamentos psicotrópicos de forma rigorosa, isso aqui é muito categórico. Oferecer cuidados para vir mais especializados. Não. A tendência hoje é a interdisciplinaridade, equipes multiprofissionais, transdisciplinaridade, transversalidade, isso aqui não faz sentido. Retirar os portadores de transtorno mental da comunidade para instituições apropriadas também, gente. Vamos lá. Estamos falando de um contexto aqui de diretrizes atuais, influenciadas já pela antipsiquiatria, pela reforma psiquiátrica, isso não faz sentido. Estabelecer recomendações universais para conduzir e avaliar as práticas? Não. Hoje em dia trata-se, em geral, de singularização do tratamento. Ok? Então, a nossa resposta é a letra E, conforme eu explico. Ok? Então, 50, eu confesso que eu achei uma questão um pouco esquisita. Eu acho que não cabe muito nessa parte aqui de conhecimento especializado. Acho que caberia na outra parte, a parte de política de saúde mental, legislação e saúde, não acho que isso aqui tenha muito cabimento na parte específica, de acordo com o edital que a banca divulgou. Mas vamos responder a resposta letra B. Ok? Temos uma lei, a Lei 10.216, de 2001, e uma das ações que impulsionou o processo de desinstitucionalização de pessoas com transtorno mental após o surgimento dessa lei foi a criação do programa de volta para casa. Não tem muito o que explicar, é só, enfim, isso aí. mas eu acho que isso não era para estar na parte específica. Ok? Mas vocês veem o que vocês podem fazer com isso. A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizadas para a realização de pesquisas em ciências sociais. Enquanto técnica de investigação, a entrevista, isso aqui é uma questão sobre metodologia de pesquisa em psicologia. Então, a nossa resposta é a entrevista levanta dados. Ah, não, 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 não. Perdão. A entrevista possibilita a obtenção de dados e informações referentes aos mais diversos aspectos da vida social. É a letra D. A resposta da 51 é a letra D. Porque se você ver aqui, diz, ó, não permite classificações e quantificações de dados. Claro que permite, depende do formato da entrevista. Existe a pessoa entrevistada com conhecimento sobre a regra da linguagem falada e escrita? Não necessariamente. Você pode entrevistar uma pessoa analfabeta e depender dos objetivos da entrevista. Pode ser planejado de modo a eliminar a interferência e motivados para a subjetividade? Vai lá, meu filho. Elimina a subjetividade aí. Eu não sei como fazer isso. E levanta dados confiáveis independentemente do nível de relação que se estabelece. Gente, a relação entre entrevistado e entrevistado é um dado que vai estar sempre ali presente influenciando o resultado da entrevista. Então, a nossa resposta é a letra D. Ok? Mais uma questão sobre metodologia de pesquisa. Em pesquisa social, são utilizados diversos tipos de amostragem. Durante a realização de um estudo exploratório, no qual não é requerido elevado nível de precisão, um pesquisador compôs a sua amostra a partir dos sujeitos a quem teve acesso. veja, aqui está a palavra-chave. A amostra foi baseada no acesso que o pesquisador teve. Este tipo de estratégia denominada para amostragem por conveniência. Conveniência, ok? Não é aleatória, não é intencional, não é certificado, não é por foto. A amostragem por conveniência é aquela que é feita de acordo com a acessibilidade do pesquisador. Ok? Então, vamos aqui. Gente, aqui eu vejo uma polêmica. Ok? Por quê? Porque, pelo que eu vi, esta questão foi retirada da nova resolução sobre documentos psicológicos. Eu acho que esse conteúdo não poderia cair na sua prova, porque essa resolução foi emitida depois da publicação do edital de vocês. Então, a banca deveria cobrar conhecimentos relativos às resoluções até a data da publicação do edital. A menos que tenha algum detalhe nesse edital que permita a cobrança de resoluções novas que saíram depois da publicação do edital, mas isso não é normal, esta questão aqui não deveria estar aqui. Ok? Mas a resposta é nós estamos falando aqui de equipes profissionais e o laudo. Neste caso, a resposta aqui é a letra C, é que o laudo psicológico ou as informações decorrentes da avaliação podem compor um documento único. Isso não está na resolução 007-2003, isso está na resolução de 2019, que é a revoga. bom, então, vejam aí, dê uma analisada no edital, vejam se não tem nenhuma informação assim, de pé de página que permita que a banca faça isso, mas, a princípio, isso não é comum. Ok? Então, vamos à próxima questão. Já temos uma questão sobre interconsulta. nós estudamos esse tema no nosso curso. Ok? A interconsulta em psicologia é um instrumento metodológico utilizado pelo profissional de saúde mental para compreender e aprimorar a assistência ao paciente no hospital geral. A interconsulta tem como objetivo, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso aqui, porque eu achei as descrições aqui muito amplas, mas eu acredito que, de acordo com o que nós estudamos, a interconsulta a resposta seria a letra E. Diagnóstico do plano psicológico é as dificuldades interpessoais dos dilemas institucionais que atinge o paciente, a família e a equipe de saúde. Não é a definição mais exata que nós vemos sobre a interconsulta, mas, de fato, isso é um objetivo da interconsulta. As outras não são. Ok? Então, a minha resposta é essa, a letra E. 55, letra E, 55, é uma questão sobre história da psicologia hospitalar. E ela quer que a gente tenha um certo, uma certa noção dessa história. Isso aqui, eu acredito que eu saiba a resposta. A inserção da psicologia nos hospitais, a princípio, sofreu com a falta de preocupação relacionada à formação dos profissionais e com a falta de interesse de produção de conhecimentos na área. Isso aqui condiz com muito do que se escreve em termos de psicologia hospitalar e da saúde. Inclusive, tem aquele livro que tem no Cielo Books, da Railda Fernandes Alves, que fala bastante sobre essa história também, que tem umas definições clássicas, de saúde, Matarazzo. Eu acredito que a resposta nossa seja essa. Letra B, 56, 56, 56, eu vibrei quando eu vi essa questão porque quando eu elaborei o material de vocês para o atendimento domiciliar, eu peguei exatamente essa orientação do CRP de São Paulo e caiu exatamente dela. Ok? Então, quem estudou pelo nosso material, se dedicou a essa parte lá, fez sua revisão, fez a vida de casa direitinho, tem que acertar essa questão. Porque de acordo com as orientações dessa comissão, no contexto de atuação de atendimento domiciliar, home care, o psicólogo deve ter cuidado para não se envolver em questões domésticas, familiares e particulares dos seus pacientes, delineando seu espaço e limite de atuação. Essa é a resposta, não tem discussão, botou outra, tá errado, anula. Ok? 57, vamos lá. Essa aqui foi uma outra também que eu achei um pouco confusa na forma de apresentar o texto, mas vamos lá. Um dos equipamentos de saúde que integram a atenção em saúde mental é o hospital dia. Este tipo de serviço é um recurso intermediário que eu marcaria a letra B. Desenvolve programas para cuidados intensivos por equipe multiseminar visando substituir a internalização integral. Apesar de eu achar essa parte aqui visando a substituir como uma expressão um pouco forte, as outras eu acredito que estejam mais erradas ainda. Porque vejam, letra A. Você quase marca a letra A. Porque abriga os portadores de transtornos mentais graves em situação de crise? Sim, abriga. Mas quando diz até que uma vaga em hospital psiquiatra seja liberada? Não. Não necessariamente. Esse serviço aqui não é um serviço complementar ao hospital de internação. realiza o diagnóstico multidisciplinado da população do território que se localiza? Pois é a porta de entrada para serviços de atenção em saúde mental? Não, não é. Disponibiliza atenção em cuidados intensivos durante o primeiro mês após a emergência de um furto psicótico por qualquer usuário de sistema de saúde? Isso também não é definição de futebol dia. E substitui a atenção disponibilizada pelos ambulatórios de saúde mental que são referência de um território às finais de semana e feriado? Também acho que não. Então, para mim é a letra B. Mas essa também tem uma certeza total. Vamos lá. 58. Aqui eu acredito que seja mais fumaça ninja porque o conceito que eles querem é o enquadre. Vamos lá. Durante as primeiras entrevistas para a realização de um atendimento familiar um terapeuta de abordagem psicodinâmica propõe um enquadramento no sentido de delimitar a tarefa terapêutica. De acordo com esse efeito teórico o enquadramento tem a finalidade de letra E manter a discriminação necessária entre os papéis dos pacientes e do terapeuta no processo. Gente, enquadre. Vamos lá. Quando você lê isso no Bledger quando você lê isso no Campo de Azendo quando você lê isso em tratamento em tudo sobre psicodinômico em entrevista você vai ver que enquadre são os elementos fixos do setting. Ok? É o horário é o local é a remuneração são os papéis ok? Então o enquadre só pode ser aqui a letra E ok? isso aqui é sobre atendimento de pacientes terminais ok? Um psicólogo atuando em situações que envolvam pacientes terminais deve o que ele deve fazer? Deve oferecer ao paciente informações corretas e apropriados sobre a condição de adoecimento essa é a única que faz sentido por quê? Manter sempre em vista que o objetivo ainda é a cura? Não paciente terminal dedicar cuidados extremamente zelosos mesmo que isso entre em conflito com seus desejos? Não faz sentido aceitar a tendência natural dos profissionais para se afastarem desses pacientes? Pô, brincadeira né? E evitar que o paciente verbalize seus temores? Gente enfim por eliminação inclusive você marca a letra C beleza? e por último a letra a letra a questão 60 que eu também acho que seria uma questão de legislação e não uma questão específica aqui porque ele está cobrando um conhecimento que está na legislação dos CAPES ok? Aqui foi solicitado a uma equipe de profissionais que atua em um centro de atenção psicossocial CAPES pelo gestor local que realize a supervisão das unidades hospitalares psiquiátricas que atuam no território onde este serviço está localizado esta solicitação deve ser atendida porque se refere a uma das responsabilidades do centro de atenção psicossocial que está na legislação não está escrito deve ser atendido mas essa essa responsabilidade ela existe na legislação então não tem por que não ser atendido ok? Bom gente eu marquei essa letra aqui letra B e eu acredito que o meu gabarito esteja correto o que eu tenho para dizer para vocês? prova estava normal nenhuma absurdidade exceto essas duas questões que eu disse que eu acho que tinha que estar na parte de legislação acredito que sim e a questão que eu falei sobre é laudo em equipe multidisciplinar que está na resolução desse ano eu acho que essa resolução não poderia ser cobrada então eu acho que essas questões são as únicas que são passíveis de recurso a princípio confio aqui no meu gabarito claro que eu posso errar é claro que a banda pode pensar pegar um referencial que eu nunca vi mas a princípio essa eu acredito que esse gabarito está correto então gente o que eu posso dizer parabéns a todos que chegaram até aqui obrigado pela confiança continuo disponível para vocês quem quiser para eu fazer para ajudar eu estarei à disposição eu peço que vocês me sigam no meu instagram para que de repente numa próxima oportunidade eu possa fazer isso de repente no formato de live e tudo mais meu instagram é ugojmesquita é vai estar escrito Hugo José mesquita da Silva ok então vocês vão ver lá vai ter uma fotinha de um camarada lá dizendo que é professor de psicologia então sou eu ok gente fiquem com Deus um abraço até a próxima e boa sorte porque o concurso ainda continua ainda tem recurso tá então quietem seus corações e continuem trabalhando tchau 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 tchau